Continuam sendo procurados pela polícia os criminosos que atiraram em um idoso de 63 anos em governo do Vladares. A tentativa de homicídio foi registrada no bairro Fraternidade na noite dessa quinta-feira. A Alessandra vai me contar o que aconteceu aí, Alessandra, nesse caso. Então, Nico, conforme as investigações da polícia, esse caso aconteceu ontem por volta de 8 horas da noite. E, de acordo com essas informações, um idoso de 63 anos estava sentado na calçada junto com um jovem de 18 anos. De repente, chegou um motoqueiro, aliás, dois motoqueiros chegaram em uma motocicleta, evidentemente, e já chegaram atirando. O jovem de 18 anos conseguiu correr, se esconder, e um dos tiros atingiu as costas desse idoso. Conforme as investigações, o foco dessa tentativa, desses disparos, eram o jovem de 18 anos. A polícia, esse jovem, disse que ele não tem nenhum envolvimento com tráfico, não tem nenhum envolvimento com criminalidade, porém, o irmão dele teria alguns problemas ali no Parque Jardim, aliás, no Parque Fraternidade. Nenhum criminoso, nenhum envolvido ainda foi identificado, só que as buscas continuam, Nico. Lembrando que qualquer pessoa pode passar informações à polícia, pode ajudar a identificar essas pessoas por meio dos telefones 181 e também o 190. Ligação que a pessoa não precisa se identificar, Nico. Obrigado, Alessandro. 181 é o Disque Denúncio 190. Gabigol coloca o Curió para cantar aí, Gabigol. O Panteria já colocou aí, 181 190. Quem tiver a informação, como é que pode, né? Nossa, Deus. Ah, porque o Curió, não é uma brincadeira que a gente faz aqui. Desde a época, Cidade Alerta aí, ó. É dobrando o Curió, você pode passar toda a informação. É isso, é isso, escutei isso, passou aqui. O carro aí, essa placa aí, só vai passando tudo. A polícia só não, precisa falar seu nome, não. É.